Na frente dos outros, vei só! Eu sei fazer não! Minha esposa, pô! Ela não gosta não, que eu... Se eu tiver me distraindo, me divertindo, ela enche o saco! Ah, tu, eu vou falar aí, mulher, eu tenho seu amigo que perdeu, é que a mulher... até com um vagabundo por causa de dar uma de dama, não consegue jogar. Peguei o pedrinho de Pedrinho, que é jogar no jogo do Alessandro. Não, Pedrinho, eu sei quem é, Pedrinho, joga-dama pra caramba. É, ele joga... Ele tinha uma padaria, ele montou uma padaria, se você é um cara legal, trabalhador, dá toda assistência à família, então, pô, você tem que ser o diretor... Se divertiu, quando foi futebol... Por isso que eu fiquei com nervoso com ela, não pode não, você não pode divertir, não. Jogar dama, jogar dominó, futebol, só não pode pescar, só não pode pescar, pescar é sacanagem, pescar é porcaria. Graças a Deus, a gente vai saber onde tu mora. Aqui é melhor, a cara não sabe quem tá jogando. Tá escondido aqui, velho. Eu não fico muito tempo não, velho, eu gosto de ver, sim, gosto de diversão, coisa saudável. Você já viu alguém jogando dama, sair brigando? Não. Eu brinco, não ir direto. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui você tá trabalhando na mente. Isso aí. Dizem que quem tem empatia com isso aqui, mesmo, na verdade, que a polícia mesmo, e pensa, igual tem gente, e pensa pra ressuscinar pra caralho, não dá mal de Alzheimer, não. Sim. A dama tem dois lados, ó. Além de você se divertir, você ainda vira à toa, ainda passa no vídeo... Tá passando na Globo aí, Globo, né? Globo. A Globo mostra. A Globo mostra tudo, mas só mostra as coisas boas, as coisas ruins, não mostra. Ele corta. Aí corta, corta, corta. Não vem, não. Eu sempre gostei, cara. Jogadama, xadrez, e... Xadrez eu não aprendo nunca, pai. Eu também nem quero. Outra coisa que eu tenho que começar a aprender é tocar violão, morro de vontade. Eita! Só caiu, mano. Nossa, fazer uma tema, hein? Muito bom. Que eu, cara. Vai fazer assim, ó. Vai fazer uma tema assim. Você quer fazer uma... O negócio ali, duas pedras do bom. Aí o cara nem que rola mesmo. Vai enfrentar o Messi da cara. Não sei se ele quer jogar mais um ouro. Não, mas ele vai jogar o Messi da cara. Não, o Messi da cara é tudo. Eu posso trabalhar vocês, ó. Tá um ouro, dois, tá um fraquinho. A janela já começou agora, mas... Olha, e quem começou ontem? Quando entra agora, não pode sentar na janela, não. Tem que ir devagarzinho. É devagarzinho. É devagarzinho. É... Os caras falarem devagarzinho. É devagarzinho. É devagarzinho. É devagarzinho. Trocate. 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 De quando. Dosias. Trocate. De quando eu vou gravarzinho. Tem 사람� podemos ser. Tem slides de coco. Música Eu acho que está apaixonado Eu até encontrei prazer Ele está dando um anígio de José Augusto aí, mas não está cantando só um anígio Você e o meu emção do céu E pra cama sem emoção O vazio que ficou Só me faz lembrar de nós dois Não, não tem outra Deixa eu atar aqui e jogar pra frente Não, pai, eu estou te declarando aí O Zé Carlos, o Zé Carlos apaixonado, ele quer ver o Chaulinha E é O Zé Carlos é o cara que até Meio apaixonado É mesmo E é E é Tem umas músicas inglesas que é bonita, né? Internacional Eu falo que é internacional Meio internacional é John Lennon Não John Lennon não, é Elton John Elton John Elton John O cara é tenso Acho que ele fez uma música pra aquela princesa Elton John De Palma Ele Liannolito 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 Eu não posso não Se não que ele vai escapar daí Não tem problema Tem que trancar ele lá pra empatar o jogo Trancar ele lá Eu hein, se passar aquele não Trancar ele Trancar você Corou lá Eu tenho que correr Correr enquanto eu corro, mamãe tem filho Se eu joga essa pedra ele mata melhor Se eu joga essa pedra ele mata melhor Meu Deus Meu Deus Jesus do céu Sonceiro Então sonceiro, deixa eu jogar agora Eu vou ter agora sonceiro Você comia duas seu filho Tá vendo lá Você tá cego Como é que matava a dona Respeita a lazerga e lazerga de tudo Eu não posso matar nada 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 Deixa eu ver por aqui, senhor Vamos lá A gente tem que bunlar Vamos lá por aqui A qual nunca tinha entrado aqui nesse... Passa por ali só batida aqui E aí, você deixou a chave de escorte ontem, ontem? E aí, você deixou a chave de escorte? E aí, você deixou a chave de escorte ontem, ontem? E aí, eu vou tentar mudar o vídeo do jogo. Bom dia. É. Mas ele empatar fazendo o mesmo que você fez, sabe? Ah, mas aí vai ter que empatar. Ali ele tentar empatar. Se ele coloca, pode botar aqui. Deixa eu ir. É mais doido. Se de tarde eu estiver tranquilo, eu volto aí. É mais doido. Não, pô. Não, você pode dar uma forma doce, não. Vai jogar mais uma ou você joga? É porque as fontes de tarde são dois. Não deixou ir embora. Só um. Aí você vai sair o jogo. O carro tá na piscina. Eu toquei nesse tempo aqui porque o carro tá loucado. Ai, me baixei. Olha o chita maior agora.